Música Acabei de chegar aqui na horta e olha Seu Zé e Alessandro colhendo beterraba Beterraba bonita, saiu Olha os homens lá, colhendo As beterraba tão boas pra colher aí Aqui nessa parte limpa tá boa Boa né Como é que você escolhe Alessandro pra colher? A gente faz pra colher? É A gente seleciona as mais As que tão mais graudas né E com as folhas um pouco mais melhor Mais esverdeada assim no caso? Exatamente Geralmente também tem O temperante que prefere Que a batata seja maior né Se a folha tiver queimada Se a folha tiver feia Eles não ligam O importante é a batata Tem outros que preferem a folha Entendi Tem umas bonitas hein Alessandro? Tem E como tá chovendo demais É bom a gente tá tentando colher de uma vez Pra não vermelhar Entendeu? Porque ela tá vermelhando a batata A folha tá vermelhando Ah entendi Aí é bom colher já tudo de uma vez Exatamente Tudo de uma vez que você fala Alessandro É tipo assim Dois dias, uma semana? Ou quanto antes melhor? É no máximo aí Mais tarde uma semana Mais tarde uma semana Esse pedaço aqui Mais ou menos uma semana Seu Zé é só amarrando 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 Olha aí Amar 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 Seu Zé O máximo que o senhor faz É com quantas? É Meia dúzia Cada Seis Seis beterrabas a cada massa Seis beterrabas a cada massa? É E o que o senhor tá achando Das beterrabas Seu Zé? A água tá muito boa Ela tá Tá bem Tá bonita viu Tá bonita né Com tudo esse imprevisto que teve Com chuva e tudo né Muita chuva né Seu Zé Até que ela saiu boa Legal Ela melhora mais né Porque na seca a gente pode controlar a água né Na seca controla né Seu Zé Começa a chover muito aí Ele já começa a vermelhar as folhas né Tem que aplicar mais é É O riso a mais né Pra Mas Sai Sai né Sai É Quanto de beterraba Quanto de beterraba vocês tiraram aí Aqui Paulessano Duas dúzias e meia Duas dúzias e meia Pra mim uma dúzia Pro senhor uma dúzia Legal Isso é hoje né Agora os pedidos da manhã né Legal Nossa Zé Amanhã tem mais pedido Opa É A empresa tem que Ampliar a sua Nunca mais hein Vamos lavar as beterraba agora Deixar elas prontas Pra gente fazer a entrega Pro perante Toda vez tem que lavar Alessandro Toda vez Tirar um pouco da terra Tirar essa terra Que fica na raiz né E passar a mão nela Pra tirar essa sujeira Que fica Fica na batata E você tira a folha Alessandro Não A folha não A folha a gente limpa Na hora que a gente colhe Legal Aí a outra limpeza É na lavação Que a gente tira o A terra que fica na raiz Então Vamos ver essa Limpeza das beterrabas Aí da Alessandro Aqui ó Vou de cá aqui ó E aí É E aí Vamos lá. Aqui é o sistema de preparação para mandar para o cliente fazer errado. O Zé lava ali, a Alessandra dá o acabamento aí, né Alessandra? Vamos andar tudo limpinho. Olha o sistema de separação deles aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.